As cenas do temporal assustam. Meu Deus! Misericórdia, Senhor! Já tinha alguns anos que o goianiense não via uma chuva tão forte. Mais de 70 milímetros de água. Ventos acima dos 70 quilômetros por hora. As consequências vieram rápido. Queda de energia, alagamentos, árvores caídas, carros levados pela chuva. Olha aqui, levando o carro na rua. Vê se tem base aqui no Foda T4. O volume de água aqui está gigante. Até o cascavel transbordou. A marginal virou corredor de água. Rapaz, é água aí, ó. Abaixaram da Vila Aurora. Meu Deus do céu, olha o perigo. Caiu o motoqueiro aí, só Deus na causa. Uma força-tarefa foi organizada pela prefeitura com urgência para ver de perto os estragos. No domingo cedo, a equipe foi para a rua. O prefeito em exercício esteve na Vila Alpes. Depois, seguiu para a marginal Cascavel. Não sei se vocês lembram, nesse ponto aqui, onde agora só tem essa manilha caída, tinha uma estátua com a fontezinha de água. Olha só o que virou. Onde o pessoal está lá, a água passou aqui por cima, transbordou no córrego Cascavel. Inclusive, olha lá, arrancou a cerca do lado de lá. E daqui também, onde o pessoal da Comurgue agora trabalha fazendo a limpeza. Olha só o estrago deixado pela força das águas. O córrego, ele é, digamos que, canalizado. Olha só a altura que a vazão de água atingiu. Não foi suportada por essa canalização. Passou aqui por cima e a água vem com tanta força que faz isso aqui com o metal. Imagine só se na hora algum carro ou moto passando por aqui. O estrago seria bem pior. No setor São José, a chuva sempre traz junto o medo nos moradores. Essa é a situação que está aqui na rua. Está todo mundo ilhado. Quem conseguiu tirar seus bens material, tirou no início, porque agora não dá mais. A chuva ou a água está, em alguns lugares, pegando acima da perna. Tem muitas casas alagadas já. A equipe da prefeitura também esteve no bairro. Qualquer chuvinha enche. Mas vamos cuidar disso. E não é só questão de rua, não. É questão que é muito além de limpeza de rua. Isso aqui, tá? Agora a gente está aqui na parte mais baixa do setor São José. A água que vem lá de cima, ela vai chegar aqui. De cá tem o Anicuns e de lá o Cascavel. Dois córregos que se encontram. E aí, olha só. Aqui tem um local onde era para a água vazar, correr. E ele acabou entupido. Dessa forma que está aqui, o pessoal já tirou muita coisa. Ali o pessoal da prefeitura está colocando no caminhão. Mas esse ponto aqui foi crítico. As casas próximas acabaram todas alagadas. Aqui na casa da Dona Idelma, naquela chuva forte de 2016, a água chegou a entrar dentro da residência. A metade da parede. Na de ontem, aqui, ela encheu essa piscina aqui que já está desativada, né? É, aqui está encheu inteiro. Encheu aqui a piscina. Enfim, quando começa a chuva aqui, o pessoal já fica no desespero. Já começa a acomodar as coisas em cima de mesa e tudo. Porque o medo de perder alguma coisa é muito grande. 20 anos, de tempos em tempos, acontece esse problema aqui. Como aconteceu em toda a Goiânia ontem, mas na Vila São José, nessa parte aqui, é mais complicado. A gente saindo aqui da casa dela, para chegar quando chove, não tem jeito. Pelo estado que a rua está, dá para ver que a água tampa isso aqui tudo. Para passar de carro fica complicado. Olha só. Pedir para o Juscelino vir aqui comigo. Olha a marca da água de ontem. Dá para ver nitidamente, ó. Isso aqui vai ter 1,40m, mais ou menos. Olha só onde a água chegou nesse ponto aqui na Vila São José. Toda vez que chove ali, a água desce pela manilha e vem e joga dentro do setor. O que acontece? Lá tem que fazer uma cacimba e erguer os barrancos, os diques. É só os diques que ninguém fez até hoje. Minha menina destruiu tudo, que é aqui o barracão da frente. Foi péssimo. Eu fui dormir já era três e meia da manhã. Chegou, estou até tremendo ainda. Eu acho que o nervo que está chegando hoje, sabe? Nós trabalhamos a noite toda para fazer limpeza. A Força Tarefa também visitou a Vila Roriz, o setor Margeia, o Rio Meia Ponte. Muitas casas ficaram ilhadas. Já estou aqui, dentro da água aqui, olha só. Olha aí, o rio que forma. Olha aqui para o lado da casa das minhas galinhas. Aí, tem condição de trem desse? Esse levantamento inloco é muito importante para o planejamento que virá. A ordem imediata, o secretário de infraestrutura já está, já estamos em contato desde ontem à noite, que está acompanhando nós também nessa Força Tarefa, para que todos os pontos, os principais pontos, com maiores problemas de alagamentos, com maiores problemas trazidos para a população, sejam imediatamente resolvidos. A área social da Prefeitura também compõe a Força Tarefa. Eles estão fazendo o levantamento das famílias que vão precisar de maior apoio. Num primeiro momento, aquelas que não têm um local para poder ficar, que elas possam ser acolhidas na casa de acolhida ou nos CACs e nas casas de acolhimento. E, posteriormente, se for necessário, ser feito todo o processo jurídico para que essas famílias possam ser direcionadas para um local seguro. A infraestrutura identificou cerca de 100 pontos de alagamento na capital. A intenção é montar um cronograma de obras definitivas para fazer a drenagem das águas das chuvas nesses locais. Nós vamos investir de forma técnica, planejada, e minimizar esse problema ao longo dos próximos anos, principalmente esses que são emergenciais. Outra região fortemente atingida foi a do setor Gentil Meireles. Ruas viraram verdadeiras lagoas. Quem teve a casa invadida pela água se desespera. Eles têm que roubar isso aqui. Com o tempo, a gente está esperando, esperando, não faz nada, não faz nada. O Gentil vem àquela área lá de cima e vem descendo nessa área mais baixa, que fica bem próxima às margens do córrego Anicuns. Por aqui vem toda aquela água do Perim, do Progresso, da região de Campinas, do próprio Gentil Meireles na parte alta, e ela acaba descendo para cá. Tem as bocas de lobo, mas elas não suportam as chuvas. Naquela chuva de 2016, a situação foi bem pior. A água chegou até lá naquele muro, lá onde a rua acaba. Dessa vez, não. A gente consegue ver ali pelo barro que ficou na rua, inclusive muito barro, que a água foi até a metade aqui da via. Olha aqui para vocês verem a marca que a chuva de ontem deixou. Aqui, ó. A água chegou mais ou menos aqui. E aí passa para dentro das casas e tudo mais. E questão de poucos minutos aí de chuva. Até porque nesse ponto aqui nem choveu tanto, não. Só que quando chove lá para cima e nas cabeceiras aí do córrego, aí a situação fica complicada. Vocês já ficam, inclusive, até com medo, né? Não pode começar a chover aqui que vocês ficam na tensão. Sim. A questão nossa, principal, é porque a água do rio, ela volta pelos bueiros. Lá no meio da rua tem um bueiro, uma manilha, que a água supita para cima. Então a água fazia voltar. Naquela cena que a gente vê, feita por celular, por moradores aqui da rua Miró, no setor Gentil Meireles, a rua toda alagada, é bem nesse ponto aqui que a gente está, onde agora restou só o barro. E quando a gente vê aquela mina de água minando forte ali, era nessa tampa aqui. Olha a força da água, uma tampa pesada dessa aqui, ó. E a água conseguia supitar por aqui. Por quê? Porque a rua está mais baixa do que o nível do córrego. O córrego enche, dá para a gente ver, por exemplo, que a água não estava chegando lá na frente. Não estava correndo enxurrada aqui. Alagou isso aqui tudo. A própria água do córrego, como sobe de nível, ela caça um lugar para sair. E é geralmente por aqui. E a gente vê a situação que a rua fica depois de tudo. São mais intervenções simples que não precisa de muita verba. São mais intervenções simples. Como nós vimos lá na ponte da Vila Alpes, era algo que foi feito, deveria ser feito. Uma abertura simples que causou um dano muito grande. Mas essa atenção está sendo dada a toda a população, será dada a toda a população. Em condições, fazemos aí o que é preciso fazer para que não se torne mais grave problemas com isso. Que temos aí, afinal de contas, temos alguns dias de chuvas ainda.